Hoje eu gostaria de falar sobre a consciência emocional. Você costuma estar atento ao que está sentindo? Já notou que muitas vezes agimos guiados pelo impulso da emoção e só nos damos conta depois que fizemos algo que não gostaríamos de fazer? Por exemplo, às vezes você está irritado por algo que não saiu como planejado no seu trabalho e acaba brigando ou falando de forma ríspida com pessoas que você ama e depois se sente muito mal por isso. Muitas vezes, principalmente quando a emoção é mais intensa, ficamos muito identificados com elas e acabamos agindo no piloto automático. E é por isso que é tão importante estarmos mais atentos ao que se passa no nosso mundo interno. Quando trazemos à consciência as nossas emoções, podemos responder sabiamente a elas, ao invés de simplesmente reagir. E de forma prática, como treinar a consciência emocional? Nesse vídeo, eu vou te dar algumas pistas do que pode ser um bom começo. Antes de tudo, procure fazer pequenas pausas no seu dia com a intenção de investigar a experiência no momento, fazendo isso com um senso de curiosidade, como se você fosse um cientista. Veja se é possível não julgar o que surge como bom, ruim, certo ou errado. Esse é um passo extremamente importante e é super normal termos dificuldade no início, porque nós temos um repertório, um vocabulário bastante limitado sobre as emoções. Então, tente ser o mais específico que você puder. Existem até alguns recursos que podem ajudar nessa etapa. Depois, o passo seguinte, perceba como eu estou sentindo isso no meu corpo, que sensações estão aqui presentes. Talvez um frio na barriga, um leve sorriso, um nó na garganta, os ombros tensionados. Vá explorando. O outro elemento que você pode observar são os pensamentos. Note o que está passando na sua mente. Se tem preocupações, planejamentos ou uma lembrança. Então, recapitulando. Observe sentimento, corpo e pensamento. Uma dica bônus é, caso você identifique alguma emoção mais difícil ou desagradável, você também pode se perguntar, como eu posso cuidar melhor de mim? No começo, talvez você não precise seguir todos esses passos. Se você parar na primeira pergunta, já é uma conquista e tanto. E gradativamente, no seu tempo, você pode passar a investigar um pouco mais. A minha sugestão é que você coloque alguns lembretes, pode ser no celular ou espalhando alguns bilhetinhos locais estratégicos com a pergunta O que eu estou sentindo agora? O que eu estou sentindo agora?